Você trocou todo o material de escola que eu comprei, Isabela? Vá destrocar isso tudo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, comecei gravando esse vídeo aqui do nada. A Isabela acabou de chegar na escola, tá de noite, pra vocês podem ver, ó. Ela fica até mais tarde e... Não, gente, eu já falei pra Isabela, eu não quero saber. Eu não quero saber. A Isabela, como vocês sabem, deu a hora de ser rebelde, fazer o que ela quer, tá, dona Isabela? Não adianta você ficar com essa cara desentendida pro seu pai, não, tá? Olha lá, ela não tem nem vergonha na cara. O pai dela não tá nem aí, né? Gente, a Isabela simplesmente tá trocando todo o material escolar dela na escola que eu comprei. Todo o material. Por que você tá dando por causa do seu pai, Isabela? Você tá achando isso bonito, Isabela? Meu pai acha. Você tá achando, Lila? É, eu tô, eu paguei, né? Gente, eu vou mostrar, vou virar aqui a câmera, vou mostrar. Ela chegou toda, toda. Mãe, eu fiz um negócio. Eu, que negócio, Isabela? Você não vai ficar brava? Que negócio, Isabela? Pera aí, vou mostrar pra vocês. Gente, aí, não adianta você fazer essa sua cara, não, Isabela. Ela acabou de chegar da escola, a bonitana chega jogando das coisas. Não, muito feliz coisa nenhuma, tá? Olha aqui, você trocou isso aqui com o quê? Não, então... Cadê? Que coisa que você deu pra poder trocar isso aí, Isabela? Eu dei o estojo rosa da Barbie. Ela deu o estojo, gente. Ela trocou o estojo dela todo dia. Não, o estojo novo não, tudo não. Qual o estojo, Isabela? O estojo, o estojo rosa, meu, de 2022, da Barbie. E com algumas canetasinhas que eu já não usava. E quem mandou você trocar? Daqui a pouco é capaz... Não, daqui a pouco é capaz ela fazer o seguinte, gente. Ela simplesmente se trocar com a amiga dela, mandar a amiga dela pra casa e ir pra casa da amiga dela. Você não deu vergonha na sua cara, não é, Isabela? Aí ela também vai me dar o outro estojo box seguindo. Não, que estojo, Isabela? E olha, gente, da Barbie. É caneta, marca texto e o estojo da FI. Não quero saber. Que estojo da... Olha aqui. Ó. E a mãe dessa menina tá sabendo que ela tá trocando tudo isso? Não, a mãe. Tá, eu sei. Mãe dela gostou. Pra que você quer um estojo desse ou não te comprou um estojo desse? É da Kipling, esse. Não interessa. Minha filha, você tem um estojo preto. Qual que é a diferença? Não, porque esse aqui é bom que eu tenho dois, aí é bom, né? Um sujou, eu tenho outro. Gente, esse é o estojo que eu comprei, que já pegou lixo, tudo sujo. E esse é o estojo que ela disse que trocou, eu tô tentando saber com que estojo que ela trocou isso aí. O rosa de dois mil e vinte e doze. Vinte e doze. Vinte e doze mesmo, porque... O estojo do bote com o rosa da Barbie. Aí eu troquei com esse estojo, mas essas canetas aqui, vou ganhar também um estojo só de segunda-feira. Um box daqui que eu tenho... A Sofia é rompendo todas as coisas na mochila. Gente, tá aqui, viu? Isabela, eu não quero saber. Tá? Vá destrocar isso tudo. Não. Você tá trocando... Vai destrocar sim. Você trocou todo o material escola que eu comprei, Isabela. Você vai trocar? Não. Ou então... Não, você vai... Eu vou lá na escola. Eu vou lá na escola. Aham. É, vamos ver. E aí? Eu quero ver. Mas é pra que esse barraco todo. Eu tô sem... Você tá vergonzando a sua cara não, Isabela? Gente, não. Olha só. Quem acompanha o canal aqui, assistiu no começo do ano, na verdade. Tante coisa que eu comprei pra essa guria. Tive um prejuízo enorme porque eu tive que comprar outra mochila. Lembram? Que eu comprei aquela mochila... Eu comprei a mochila de costa pra ela e a mochila simplesmente deteriorou. Essa aqui até agora, vamos ver até quando ela vai aguentar, né? Porque a Isabela, ela acha que tem que levar a casa inteira dentro de uma mochila. Não a necessidade de tá levando tudo isso aqui de material. Dependendo dala, ela não precisa levar tanta coisa, não. Entendeu? E agora ela tá com essa palhaçada, gente. De todo dia ela chega com alguma coisa diferente aqui. Daqui a pouco ela vai chegar com outra mochila. Daqui a pouco você vai chegar com outra mochila aqui. Isabela, se você trocar a mochila na escola, você vai ficar de castigo. Eu não tô de mochila. Você tá trocando de mochila na escola também, Sofia? Cadê a tua mochila? Jogada no chão, né? Tu cuida das suas coisas? Não cuida, né? Tá ouvindo, Isabela? Toma vergonha, Isabela. Palhaçada é essa. Agora, trocando todo o material escolar na escola, daqui a pouco não tem mais nada, Isabela. Pô, Isa, eu nem usava mais. Ah, então pra quê? Beleza, ó. Você tem muito material, né, pra tá trocando. Beleza. Eu não vou comprar nada. Eu não vou comprar mais nada pro ano que vem. Não. Não vou comprar, tu já tem demais. Uhum. Eu não vou, mas eu não tenho. O quê? O ano que vem você vai pra onde, Sofia? É, o ano que vem. O ano que vem eu não vou comprar material escolar pra você também, não. Vem aqui. Mas é bom, mãe. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. A Sofia vai vovocar pro pai dela. Vem aqui. Tu tá cuidando do teu material escolar, Sofia? Pra comprar material escolar pra você? Vem aqui. Cadê você? Você tá cuidando do seu material escolar? Eu tô, mãe. Eu tenho literalmente tudo aqui ainda. As coisas que eu tô querendo dos anos passados. Dos anos passados. Tô uma vergonha. Ó, ó, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó, ó. Gente, não tem nem a metade das coisas. Não tem nem a metade. Cadê as tuas canetas? Deixa eu lavar o capo aqui, ó. Gente, gente, eu não acredito. Mãe? O que que é isso aqui, mãe? O que que é isso aqui? Ó, estabil aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu não troquei. Eu troquei o estojo. Mostra aqui, mãe. Mostra aqui, mãe. Mostra aqui o quê? Porque eu arrasei, né? Ó aqui, ó. Tá tudo aqui, mãe. Olha, irmão, você é cínica, Isabela. Tá? Tem a outra. A outra que não tem o que fazer. Agora eu só realizei meus sonhos, então. O estojo da Disney. Que sonho, gente. Pelo amor de Deus, qual que é a diferença daqueles todos que eu tenho aqui? É pouco. Gente, tá até escuro. Tá até ruim aqui a iluminação, né? Tá muito escuro. Olha como meu olho tá vermelho. Eu tô cansada. Hoje eu saí. Comprando as coisas. É... Nada pra mim, né? Não, porque eu não tinha nada pra você. Eu fui no loja de bebê. Ia comprar uma bonequinha pra vocês. Uma vergonha, Isabela. Vai começar a brigar? Aqui, ó, gente, ó. Tem isso daqui, ó. O rosa. Só que vai chegar o meu outro bote. Isso aí não vai caber. Sofia, pai. Aí eu tenho mais esse. Entendeu? Não interessa, tá? Ela começa com a trocação, gente. Daqui a pouco ela não tem mais nada. Mais nada. Tudo dia ela chega aqui com carros de escupinha. Toma vergonha, Sofia. Ela chega com um de escupinha. Que trocou um lápis. Acho que ela me enganou pra poder trocar as outras coisas. Ela chega hoje. E eu nem dei moral. Porque eu achei que era o estojo dela. Porque é muito parecido. Os dois estojos lá. Tá vendo o dela aqui? O que ela trocou ali, ó. Vocês têm noção? Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês acham que eu não tô certa. Entendeu? Como é que a mãe de vocês compra alguma coisa? Ou quem aí dá o material escolar, goando pra mim. Aí simplesmente a pessoa fica trocando. Ô, isso aí. Mãe, mãe, quer ver eu. Tá bom. Mãe tá gravando você. O que que você quer? Mamãe, sabia? Você vai cair. Sabia que a mãe ia gravar isso? Seu aniversário. Gente, ela vai no aniversário da amiga dela. Aloysia. É? Sua prima? Olha que lindo, José. Você não é isso? Tá que lindo. Você vai lá. Para. Para. Você vai devolver isso aí amanhã. Amanhã sábado. Então, tá bom. Vou devolver amanhã. Não. Vai devolver na segunda-feira. Não, amanhã. Vai devolver. Gente, comenta aqui embaixo nos comentários Isso tá errado, Zé Bela Tá erradíssimo, tá bom? Erradíssimo Sim, pessoal Mãe, veja no passado Não, não interessa, Zé Bela Não interessa Né, Sofia? Eu não vou comprar mais nada Eu não vou comprar mais Quem vai comprar mais? Eu Lembro de levar mais nada mais A Zé Bela não vai, né? Só você que vai, né? É, e lembro de levar pra ela pra fazer a loira Não vai, só você que vai Eu vou sim, você que não Para! Para! Olha, toma vergonha Olha, vocês podem brigar A Zé Bela vai brincar Zé Bela, toma vergonha, Zé Bela Você com 14 anos na cacunda fica implicando Ah, ninguém manda me bater Sofia, não pode bater, não A Zé Bela também Vou você Zé Bela, você fica morrendo Ó, para, 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 para de brigar Para de brigar Para, não pode Ó, vai ficar de castigo E ninguém vai pra aniversário Zé Bela Então, gente Esse é o vídeo Comenta aqui embaixo nos comentários Que vocês acham da atitude da Zé Bela, tá bom? E é isso, pessoal Eu tô decepcionada com a Zé Bela muito Eu tô decepcionada com a Zé Bela E aí